Está procurando jogos de Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox 360, Xbox Series, PC ou até do Nintendo Switch, galera? Conheça um novo parceiro do canal, a Reset Gamer, galera. A Reset Gamer é uma nova loja que está chegando aí no mercado com tudo, com preços excelentes e um excelente atendimento, galera. É o lugar perfeito para que você possa comprar seus jogos, para que você possa comprar seus acessórios, seja ele de Playstation, de Xbox, de PC, de Nintendo ou até mesmo um excelente lugar com excelentes preços para que você possa adquirir o seu console, galera. Seja ele de nova geração ou até mesmo aqueles consoles antigos como o Super Nintendo, galera. Reset Gamer é uma loja super confiável, super econômica e com um preço excelente e principalmente, galera, confiável com um excelente atendimento, galera. O atendimento deles funciona via WhatsApp, no número que vai aparecer aí para vocês agora na tela, e o atendimento deles funciona das 9 às 21 horas, de segunda à sexta-feira, galera. Lembrando também que todos aqueles que vierem por indicação do meu canal vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra que você faça, galera. Seja ela um controle, seja ela um console, seja ela um jogo, vai ter 10% de desconto se disser que veio por minha indicação, beleza, galera? E aí, galera, WSER Games aqui para mais um vídeo no canal, galera. Dessa vez aí para esclarecer para vocês uma dúvida que está rolando aí sobre o Assassin's Creed, galera, como vocês puderam ver aí no título do vídeo e também na thumbnail, um canal argentino, que eu não vou citar o nome aqui, está falando que está dando para pegar Assassin's Creed Valhalla, totalmente graças, totalmente na faixa. E aí eu vou trazer essas informações aqui para vocês, beleza, galera? Então, se gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera. Eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês. Muito obrigado também aos novos inscritos que estão chegando, bem-vindos à família. Muito obrigado por acreditarem no meu trabalho e se inscreverem no canal. Ativem todos vocês o sininho das notificações para não perderem nada. Então, sem mais delongas, cara, bora para o vídeo. É isso aí, galera, é isso aí. Segundo um canal argentino, galera, está dando para vocês pegarem e jogarem totalmente de graça, totalmente na faixa, incluindo, inclusive, dando troféus, galera, o Assassin's Creed Valhalla, galera, através daquela demo que foi disponibilizada para que as pessoas jogassem durante o final de semana. Um canal argentino, que eu não vou citar o nome aqui, falou que o bug está funcionando e é só você baixar o jogo na versão 1.0, igual acontece com o Far Cry, galera. Vocês enchem a memória, colocam o jogo para baixar e aí ele fica grátis exatamente como é com o Far Cry. Então, galera, eu fiz o teste. Não posso fazer o teste na minha casa porque eu já possuo Assassin's Creed Valhalla. Mas eu fui na casa dos meus dois cunhados, que estão sempre me ajudando a produzir os vídeos aqui. E um inscrito argentino também do canal chamado Salomão também me ajudou. Fora o outro que me ajudou para o shortzinho de hoje de manhã. Ele me ajudou, testou na casa dele. Galera, e é naquela. Pelo menos para nós, não está dando certo. O jogo baixa na versão 1.0. Tudo normal, certinho. Só que na hora que você abre o jogo, ele está lá, porque está disponível realmente para você jogar o modo história. Só que ele fica pedindo para atualizar o jogo. Ele não deixa o jogo iniciar sem atualizar, galera. Eu testei na casa dos meus dois cunhados. Esse meu inscrito também testou e deu esse problema para todos nós, galera. Então é naquela. Eu não sei se ele está espalhando fake news. Eu não sei se de repente é um final de semana grátis que está rolando na Argentina. Eu não sei dizer o que é. Mas eu sei que, pelo menos nas contas que eu testei, não deu certo. Então é naquela. Se vocês quiserem baixar, testar, fica a critério de vocês. Mas eu acredito, sinceramente, que vocês só irão perder tempo. Beleza, galera? Porque não está dando certo. Então é isso aí, galera. Como vocês puderam ver aí no vídeo, não está dando para pegar esse Assassin's Creed grátis. Pelo menos não deu certo para mim. Nas contas dos meus cunhados e também o inscrito argentino também falou para mim que não deu certo para ele. Mas é naquela. Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem testar, fica à vontade. Basta vocês terem aquela versão demo e baixar. Mas, sinceramente, galera. Eu acredito que não vai dar certo. Beleza? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso. Permaneçam bem. Permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente está vendo. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Falou. Até. Tchau. Tchau.